Bom, a gente chegou aqui em uma das etapas mais importantes que eu considero dentro da estrutura que você está rodando hoje. A gente já instalou o Analytics, a gente já aprendeu a instalar essas páginas dos produtos em Optimize Press e HTML, e eu vou falar com você agora sobre traqueamento. O que é o traqueamento? Você vai aprender com o Bruno Pacheco a subir campanhas, você vai aprender com o Bruno a subir anúncios. E lá na frente você vai ver que você vai criar 10, 15, 20 anúncios jogando para uma mesma estrutura. Então como é que você sabe de onde as suas vendas estão vindo? Qual desses 20 anúncios que está gerando venda para você? Então é através do traqueamento, através do SRC, que eu vou ensinar vocês a passar aqui agora, que você identifica qual é o anúncio que está fazendo a venda. Lá dentro do Facebook você tem um campo lá de traqueamento, o Bruno vai mostrar para você. Ele tem lá um campinho onde você digita a origem da venda. Aqui na nossa estrutura você vai botar?src é igual a anúncio, e eu vou colocar aqui 02. O que isso significa? Eu estou dizendo lá no Facebook que o anúncio 02 está jogando para a minha estrutura. Então ok, quando o lead chegar aqui, eu vou atualizar a página, e eu vou colocar o mouse em cima aqui do banner, do banner lateral que tem um link. Lá embaixo você está vendo que ele está com o nosso site na TV, e com o SRC anúncio 02. A estrutura que a CVMP fornece para você hoje, ela já está preparada para passar os parâmetros para frente. Então esse parâmetro vem do Facebook, para o advertorial. Do advertorial eu passo ele para a PV, e da PV a gente passa ele para o checkout, automaticamente. Eu só preciso que você preencha isso dentro do Facebook, para que o traqueamento e o rastreamento da sua venda seja feito perfeitamente. Então eu vou clicar aqui para ir para a PV. Você percebe aqui na URL que o anúncio 02, ele mais uma vez veio para a PV. Eu vou descer aqui até os kits agora, vou parar o mouse aqui em cima do kit 1, e você vê que ele está lá com o link da Monetize, que a gente cadastrou, o link da campanha da Monetize, e está com o SRC anúncio 02, ok? Que é o que a gente vai passar para o checkout agora quando eu clicar. Ou seja, a gente preencheu, mais uma vez recapitulando, você preencheu lá no Facebook anúncio 02, no anúncio que você criou. Ele vai jogar para o advertorial, e daí para frente a gente já resolveu esse problema para você. A gente já está passando esse parâmetro automaticamente através da estrutura, sem você precisar fazer nada, a não ser informar isso no Facebook. Então eu vou clicar aqui mais uma vez para ir para o checkout. O link está lá em cima, redirecionou. A gente está no checkout do produto. Então eu vou criar, eu vou emitir um boleto aqui agora de teste. Prontinho, eu vou aqui agora na opção de boleto, e vou clicar em gerar boleto. Pronto, gerei o boleto. Essa aqui é a nossa página de obrigado para o cliente que gera cartão. A gente oferece a ele uma opção para ele mudar o pagamento dele para cartão, para que ele receba o produto mais rápido. E aí o que acontece agora? Uma vez que o seu lead chegou, você já traqueou ele direitinho, marcou lá o anúncio que está fazendo essa oferta, que está fazendo essa venda, ele vai começar a aparecer para você agora dentro da monetiza. Esse boleto gerado aqui, ele já aparece no relatório da monetiza e você sabe de onde é que está vindo. Então eu vou abrir aqui agora o relatório da monetiza e a gente vai ver lá esse boleto aparecendo com o traqueamento que a gente passou, que é o anúncio 02. Bom, então eu vou abrir aqui a monetiza. E aqui no relatório da monetiza, eu já tinha feito antes um teste para o anúncio 01. Então aqui você vê que ele mostra o produto que o cliente entrou. O SRC, que foi o que você passou na URL, é o anúncio 01. Então você sabe que o seu anúncio 01 gerou um boleto. E agora eu vou pesquisar aqui de novo. Fazer de novo a pesquisa aqui de aguardando o pagamento, que é para boleto. E vou mandar buscar. Então ele já atualizou aqui para 2. Então aqui a gente tem agora o anúncio 02, que também gerou um boleto do Kitoplan com a sua estrutura. Ou seja, você tem diversos anúncios jogando para uma mesma estrutura e você sabe exatamente qual é o anúncio que está vendendo. Assim você ganha inteligência aí para saber qual anúncio você tem que pausar e qual anúncio você tem que escalar. Por isso que eu acho que isso é de extrema importância para o que você está montando em relação à estrutura, em relação a Facebook. Isso é uma configuração que você não pode deixar de ter, porque isso impacta diretamente nos seus resultados. E é isso que você usa para definir que campanha escala e que campanha você precisa pausar. Beleza? Bom, então é isso. Essa foi a aula sobre traqueamento. Como eu disse antes, acho que você pode perceber que realmente é uma das configurações mais importantes que a gente tem para fazer na nossa estrutura. Valeu?